Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado, bom dia para todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h34 da manhã do dia 1º de agosto, começo da reunião do Copom de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, para quem é novo no canal super ajuda para entender a quantidade de coisas diferentes que a gente tem no canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso dito, agradeço muito pela live de ontem, foi divertidíssima, super agitada, animada e até esticamos ali uns 15 minutos. Hoje a gente tem as seleções, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume mais fraco, alinhado com uma segunda-feira. Dos acontecimentos, a gente tem o PMI, o Purchase Manager Index, industrial da China com queda versus o mês passado, de acordo com o Kaixin, uma das operações que tira essa medida em conjunto com a S&P. Vai de 50,5 no mês passado para 49,2, lembrando, abaixo de 50 contra acionista, então reduzindo a operação industrial na China, reafirmando arrefecimento econômico. De acordo com o órgão do país, a gente teve um PMI industrial subindo de 49 para 49,3. Então é uma melhora versus o que eles tinham no mês passado, porém, entretanto, todavia, ainda assim, é contra acionista. Isso daqui, duas medidas feitas por duas instituições diferentes, não estão muito descasadas, mas coloco aqui as duas só para vocês terem a informação. Eu prefiro o Kaixin, que eu acho que é mais confiável, mas de qualquer forma está aí. PMI industrial da zona do euro recuando de 43,4 para 42,7, o menor em 38 meses, reforçando novamente arrefecimento do crescimento global. Está a taxa de desemprego lá seguindo na mínima histórica, recorde de 6,4%. A Copasa pretendendo reduzir 8% do custo pessoal com plano de demissão voluntária. A oficialização da isenção de compra, da isenção de imposto de importação para compra até 50 dólares começa hoje. Eu vejo bastante discussão ainda ocorrendo no futuro próximo. Ainda muita água para rolar, não vejo daqui nem próximo de ser algo definitivo. A Dexco, suspendendo a operação em uma das fábricas por tempo indeterminado em Santa Catarina, vai redistribuir a produção, imagino eu, que por uma demanda menos pujante, mas não cheguei a aprofundar ali. O governo de São Paulo pretende privatizar a Sabesp com o follow-on, então mesmo os moldes ali no sentido pura e estritamente da forma de... Não que o processo é o mesmo, mas a forma de privatização deve ser parecida com a Eletrobras e com a outra que está sendo privatizada agora também, a que não tem aprovação do TCU, já não me lembro qual é a operação especificamente. Mas basicamente ele joga a ação ao mercado, capitaliza a operação e dilui o estado da operação, perdendo dessa forma o controle, deixando de ser uma empresa estatal. Petrobras já sentindo a pressão por defasagem no preço com a subida do petróleo, dizendo que vai realizar ajuste, abre aspas, quando necessário. Agora a gente vai ver justamente qual é o nível da ingerência que a gente tem na empresa, porque é muito fácil, isso eu comentei várias vezes, é muito fácil o governo não meter a mão quando o petróleo lá fora está lá embaixo, está caindo e não tem necessidade de controlar a inflação aqui dentro do Brasil. Agora que o negócio começou a virar na direção contrária, aí eu quero ver o quanto a gente vai ou não vai ter. O Prates ali já está sendo frito, frito, fritado? Não sei, está numa situação, está em escalada aqui de Floripa, na frigideira, passando ali por um aperto por não estar muito obedecendo o governo, querendo agradar mercado e governo. Então a gente vai ver agora daqui para frente o quão tenso é ou não é. Não toco no ativo na Petrobras com uma vara de 10 metros. A WEG expandindo o Parque Fabril em Itajaí, também em Santa Catarina, em Santa Catarina está em alta, investimento de 87 milhões de reais, nada vagamente relevante no que tange demanda financeira para a operação. A Ucrânia e a Croácia entrando em acordo para o uso dos portos usados ali para escoamento, os portos croatas usados ali para escoamento dos grãos ucranianos. Isso daí é importante comentar, uma vez que quando a gente teve ali o rompimento do acordo de grãos do Mar Negro, aquilo ali poderia vir a afetar mais agressivamente os preços de grãos no mundo. Tudo tem, tido algum efeito, mas como falado antes, a gente tem ali a capacidade de lidar com outras possibilidades ali de como dar vazão a esse grão, a escoar esse grão. E mais do que isso, tem toda uma conversa a ser feita sobre isso. É algo usado como moeda de troca, não é algo que simplesmente determinou e agora a gente não vai mais ter grão ucraniano e ponto, vai inflacionar os grãos. É algo justamente que está ali em constante movimento. A OTAN, por exemplo, começou inclusive a colocar mais embarcações, mais forças de guerra dentro do Mar Negro ou na proximidade ali para justamente evitar que tem ataque a navios comerciais e por aí vai. Então tem todo um... tem bastante água para rolar também. Eu acho que essa é a fala da semana. Simpar, comprando mais uma concessionária de veículos, nova quality, por 64 milhões de reais também. Nada que seja absurdamente relevante, só informação, informação. A Taurus avaliando a possibilidade de parceria e de fábrica na Arábia Saudita. Algo aí para quem está comprado em Taurus para acompanhar. Não deve ser uma decisão tomada subitamente, mas algo que está indo aí numa direção de expansão. Começa a reunião do Copom, que acaba amanhã com a decisão de juros. A gente teve, que deve ser ali, entre queda de 0,25 e 0,5 ponto percentual. A gente teve aí a Vice, que eu acabei de postar nos stories do canal, nos stories do Instagram. A Vice sendo comprada pelo grupo lá do George Choros, que é bem positivo. Sobrevive à operação, que para mim é muito relevante com relação à produção de conteúdo documentário, notícia e por aí vai. Eles são muito, muito fortes nisso. Espero de verdade que aquilo ali tenha uma vida longa, porque eu não dependo, mas eu gosto bastante daquilo ali. Resultados. A gente tem a Klabin do Portfólio divulgando hoje. Teleconferência amanhã, análise, sai amanhã. Muito possivelmente, porque a gente tem também amanhã o Icotemi, mas imagino que Klabin deve ser mais relevante nesse primeiro momento. Copasa, Eco Rodovias, TIM e TRPL também divulgando agora. E a gente deve ter justamente as análises jogadas para o final de semana. A gente vai fazer uma seleção do que vai ser analisado ou não o máximo possível, como no final de semana passado, força total. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Neo Energia, erro, não estou breve e dúvida. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que em Aprende a Pensar Bolsa, opera com medo. Detalhe um grande beijo a todo mundo. A live de ontem foi muito divertida. Valeu, galera. Beijão.